Tinha que ser libera, mulher Ave Maria, tinha que ser o senhoria Pode até gritar meu mundo Magda Nas baladas eu ronco e curto Eu sou de casa, na plaquinha ninguém tá puro Desce garrafa, resta só de barra Espuma de cor e na língua e no peito das cobiçadas Ninguém tá puro Então desce mais combo de Dom Peiê Tipo GTA viciado em viver Brisa nas cordas, no jaca, no raca Mas o velho pix antes de gemer Elas pedem pro cara que preste Mas eu não entendo nada como isso funciona Se envolve só com cafajete Que te come no quieto, por isso almoça e janta Quando ela me tromba é sempre aquele resumo Odeia os que socam fofos, quero aqui soca fundo Por isso calma o jeito do vagabundo Todo tatuado, semblante de churro Infinito, quieto, carros velozes Boatos, bebidas, mulheres Modo igual a Guilherme Carros velozes, boatos, bebidas, mulheres Modo, cofa, gesto Bem-vindo à noite, Paulista, onde tudo acontece Infinito, quieto, carros velozes Boatos, bebidas, mulheres Modo, cofa, gesto Bem-vindo à noite, Paulista, onde tudo acontece Tá ligado Tinha que ser ele bem, mulher? Ave Maria, tinha que ser o senhoria Tinha que ser ele bem, mulher Obrigado.